Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e hoje nós iremos falar de lançamento da Casa Natura o perfume Natura No Gender. Hoje teremos aqui a resenha completa e as minhas totais impressões, desempenho e finalmente o meu veredito final sobre esse perfume. Se você não é inscrito em meu canal e quer ficar ligado nas novidades e em todos os vídeos que eu posto inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho de notificação e deixe também o seu like nesse vídeo. Siga nas redes sociais no Instagram, arroba Luiz Jordão Perfumes e no Facebook.com barra Luiz Jordão Perfumes. Então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Bom galera, antes de mais nada eu gostaria de dizer aqui pra vocês que eu postei o unboxing e primeiras impressões deste perfume ontem no YouTube. E teve alguns comentários negativos a respeito de política, a respeito de ideologia de gênero e tudo mais. Então assim, antes de começar esse vídeo galera, eu já vou dizer pra vocês que o assunto do meu canal é perfumes, tá? Não quero entrar aqui em assuntos políticos, em ideologia de gênero. Se a Natura teve alguma intenção em promover esse assunto, promover uma opinião política ou não. De fato gente, a opinião política da Natura não me interessa. O que me interessa na Natura, na empresa Natura, são os perfumes, são as fragrâncias. Eles podem estar utilizando isso de não gênero, de sem gênero pra assumir o posicionamento político? Talvez sim. Ou eles podem somente estar utilizando esse assunto que tá em alta, pra aproveitar uma hype do momento e lançar algo relacionado ao tema? Sim, agora pra quem conhece um pouquinho mais, já sabe que a linha Face da Natura é uma linha voltada assim para o público bem jovem, bem jovial, que pega aqui nem é o fato do perfume ser unisex, mas o lance da palavra no gender. Porém a gente tá aqui pra falar de perfume, então não vou me envolver em temas e assuntos políticos. Os comentários relacionados a isso serão removidos, ok? Sinceramente eu não quero entrar nesse debate, nessa polêmica, a gente tá aqui pra falar de perfume. Bom galera, em relação ao perfume no gender da Natura, vamos borrifar aqui novamente. O perfume sim, ele é uma fragrância fresh, em minha opinião é um perfume compartilhável, só que numa escala de 0 a 100%, analisando ele com mais calma, eu coloquei ele na minha pele ontem, vou até colocar novamente aqui durante o vídeo, a gente vai falando. Senti ele bastante ontem, o dia inteiro, né? Eu acho que na pele, na secagem, na evolução, ele pende muito mais pra o perfume feminino do que uma fragrância masculina. É um perfume compartilhável? Sim. Homens podem usar? Sim. É uma fragrância masculina? Com pegada? Não. É um perfume pra balada? É um perfume marcante? Não. Como é o perfume? É um perfume fresco, totalmente fresh, foi o que eu falei no meu vídeo do unboxing. Até comparei ele com o CK1 Summer. Pra quem não sabe, CK1 Summer, a palavra Summer significa verão. É uma linha da Calvin Klein, compartilhável, que faz perfumes para verão. Então assim, o cheiro desse perfume, quando eu senti, me lembrou na hora a pegada do CK1 Summer. Bom, eu assisti vídeos de outros youtubers, especificamente do meu amigo Júnior Barreiros, queria comentar algo que ele disse. Ele até comentou no vídeo dele que o perfume falta personalidade, que o lance do no gender, se você for levar pro lado, né, da, de fato, do sem gênero e tal, deveria ter mais personalidade e tudo mais. Eu concordo com o que ele disse nesse aspecto. Eu acho que realmente o perfume, por ser um tema tão forte, né, um tema que representa mesmo a personalidade, um perfume, pra mim, totalmente voltado para o público teen, para o público adolescente, tá? É uma fragrância bem voltada mesmo, bem nessa vibe do CK1 Summer, de perfumes levinhos, frutados, pro dia a dia. Em relação a ocasiões, pra quem que eu indicaria esse perfume? É um perfume legal pra adolescente ir pra escola, pra adolescente utilizar no dia a dia, tanto homens quanto mulheres, tá? Se você for pensar em adolescente e em público teen, a Natura conseguiu captar, sim, essa ideia do sem gênero, do unissex, tá? Agora, pensando em público adulto, aí sim eu concordo bastante com o que o meu brother aí, Junior, diz. É realmente uma fragrância que falta mesmo personalidade, presença e tudo mais. É uma fragrância bem suave, bem mais, assim, fresh, refrescante, delicada. Agora, mesmo falando de público jovem, ele pende muito mais mesmo para o público feminino, tá? Ele tem traços, assim, frutados, traços bem delicados, que pendem, vamos dizer, de 0 a 100%, eu diria que ele é 75% feminino e 25% masculino. A minha opinião sobre o perfume. Agora, a minha opinião pessoal, não é um perfume que eu usaria, porque ele, na minha cabeça, ele não foi direcionado para o meu público. Eu não conheço tanto a linha Faces, mas pelo que eu vi aí um pouco nas redes, ela é voltada para o público jovem. Então, para o público jovem, ok, é uma fragrância bacana e tudo mais. Em relação, então, ao meu gosto, não é o tipo de perfume que eu vou usar, estou sendo sincero para vocês, não é uma fragrância que eu usaria, de fato, para nenhuma ocasião, tá? A minha noiva sentiu ontem, ela achou bem gostoso. Ela disse para mim que ela usaria para o dia a dia, para a academia, para toda hora, porque justamente ele tem essa pegada fresh, refrescante, verão, que dá para ser utilizado no dia a dia. Na questão de desempenho, projeção e fixação, é um ponto também que eu não achei tão favorável, tá? Fixação, ele fixou por volta de 4 horas na minha pele, tá? Hoje eu coloquei ele mais cedo, ele ficou 4 horas e meia. Isso que a gente está num tempo bem frio aqui em São Paulo, então o perfume tende a fixar um pouco mais, porque a gente transpira menos. Talvez no verão ele fixaria entre 4 horas, 3 horas e meia. Projeção foi algo em torno de 20 a 30 minutos, tá? Não consegui perceber tanto assim projeção. Depois disso ele fica bem intimista, bem rente à pele. Então resumindo, ocasiões para o dia a dia, escola, praia, tá? É uma fragrância bem fresca, bem praia, combina com o clima brasileiro, combina com o verão intenso. Basicamente é essa resenha, falando aqui um pouquinho do frasco. É bem bonito o frasco, eu achei realmente muito bem feito, muito bem embolado. Achei super legal, super bem feito a tampa, de muita qualidade. Também aqui esse adesivo em volta, achei de fato muito bonito. Se você coloca ele contra a luz, dá pra ver umas pinturas assim e tal. Bem legal, eu gosto dessa pegada meio minimalista, né? Mais simples e tudo mais. Eu também recebi essa luminária super, super top. Quero agradecer inclusive mais uma vez a Kiki, a Joyce, as meninas aí da assessoria. A caixinha eu também achei muito legal, chama bastante atenção, né? Uma caixa bem bonita, bem pop, traz bem esse conceito aí do público jovem. E assim, só pra reforçar, né? Reforçando, se você observar a comunicação desse perfume, as cores, né? Você vê até no desenho que tem jovens. Eu acho que a ideia desse perfume, com certeza, foi atingir o público adolescente, o público teen, o público jovem. E, em minha opinião, aproveitar essa onda do lance do sem gênero e tal, pra também atingir, né? Uma massa aí de comunicação e tudo mais, aproveitando o assunto que está tão em alta. Em relação à política, em relação à ideologia de gênero, realmente não gostaria que vocês nos comentários, fizessem comentários negativos a respeito disso. Vamos respeitar as diferenças, respeitar as diversidades. Cada um é livre pra escolher o que quer pra sua vida, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês e até a próxima. Valeu!